Depois que você faz o pedido com seu fornecedor na China, o preço vai ficar aquele ou vai poder mudar? Esse é o tema que eu vou abordar hoje aqui e para quem não me conhece, eu sou o Klaus, mais conhecido como Mr. China e eu auxilio empresas a importarem da China ou de qualquer outro lugar do mundo. Pessoal, uma dúvida muito comum que a gente recebe é o seguinte, quando você está fazendo uma compra no exterior, você acredita que aquele valor que você está comprando hoje, ele pode ser aquele valor final. O valor no exterior, ele normalmente é em dólar, então o seu fornecedor está vendendo, por exemplo, você está comprando mil dólares lá do seu fornecedor. E aí nós temos que falar que os preços das taxas, impostos, preço do fornecedor e frete, cada uma tem aí uma divisão e que a gente tem que abordar esses processos separadamente. Primeira questão que você tem que saber, quando o fornecedor da China faz aí uma proform invoice para você, que é a nota fiscal do exterior, você tem lá os valores em dólar. E aquele valor em dólar vai ser com aquele documento que você vai enviar ou para o banco da sua confiança para fechar o câmbio ou para a casa de câmbio, o qual você também efetuar o fechamento de câmbio. Não importa em qual desses dois você vai efetuar, basta negociar da melhor forma possível, lembrando que é necessário que você tenha já o seu radar habilitado e que você já tenha esse credenciamento no seu banco ou corretora que pode aí levar uns 5 a 7 dias em média para cadastrar a sua empresa para poder enviar remessas ao exterior. E para esse envio de remessa, precisa de ter a proform invoice do seu fornecedor no nome da sua empresa para você poder efetuar esse fechamento de câmbio. No dia que você fizer esse pagamento junto ao seu fornecedor, no seu banco ou corretora, você vai fazer o fechamento do dólar do dia. E aquele dólar do dia, ele vai determinar aí na sua composição de preço final que você vai ter no seu produto. Então, mil dólares no câmbio atual, pode ser que dá aí 4,80 reais. Aí vamos dizer que no final de semana ele subiu a 5. Ah, mas quando eu falei com o fornecedor era 4,80. O câmbio, pessoal, é no dia que você faz o pagamento junto ao banco ou a corretora de câmbio. Não ache que quando você fez o pedido lá ao seu fornecedor, o seu fornecedor, na verdade, ele nem sabe de fechamento de câmbio. Ele está dando o preço para você em dólar, beleza? E aí você faz o fechamento no dia do dólar. Da mesma forma que se cair, que aí é uma vantagem para você, ah, o dólar caiu para 4,50. E aí você vai ter uma economia no custo final do seu produto. E aí nós estamos falando de pagamento ao seu fornecedor. Os fornecedores normalmente pedem uma entrada em média de 30% e o valor residual antes do embarque do produto, que aí é normalmente de 70%. Você vai ter um fechamento de câmbio de 30% e depois de 70%. As cotações vão ser diferentes, porque são dias diferentes. Será muita coincidência se no dia do vencimento aí do 70% você efetuar aí o mesmo câmbio que você efetuou no dia que você fez o pedido, que você fez o primeiro pagamento. Então já vai dar essa variação. Poxa, mas não tem como ser o mesmo câmbio para tudo? Tem algumas formas. Primeiro, se você enviar o dinheiro total do fechamento do câmbio do seu fornecedor, aí sim vai ser o fechamento do 100% daquele câmbio. Então a parte de fornecedor, você já garantiu o valor que fechar naquele dia é aquele valor que vai estar lá constando e você vai ter fechado o câmbio lá. Agora, existem aí outros componentes que nós vamos abordar aqui agora. Acabou a parte de fornecedor, o produto começou a sua viagem. E aí começa o primeiro agente dessa formulação de preço, que é a empresa de logística. Se ela vai coletar lá no seu fornecedor ou se ela vai receber no porto as mercadorias do seu fornecedor, ela cobra por aquele transporte. E você vai ter que fazer o pagamento daquela empresa de transporte, também vai estar dolarizado. E aí você tem que alinhar junto com essa empresa de logística a data para o pagamento. Você pode pedir mais prazo, você pode acertar antes. E isso também varia de acordo com a cotação do dólar. Porque se nesse período de viagem, que durei de 30 a 35 dias, o dólar oscilar para cima ou para baixo, na hora que esse produto, na hora que essa carga chegar ao Brasil, você tiver que fazer o desembolso, vai ser o câmbio do dia, do fechamento do câmbio daquele dia, daquela valor que você está pagando do câmbio. Tudo bem? E aí, pessoal, várias taxas, vários impostos, eles só podem ser pagos ou você só vai ter o valor final deles quando esse produto chegar ao Brasil. Por quê? Porque os impostos, eles vão estar exatamente na data do dólar, do dia que tiver aqui a carga sua. Olha, ela vai ser registrada, é pedido numerário, que é o nome que se dá ao valor dispendido pela sua empresa. E o valor, ele vem aí em dólar e ele vem decorrente, inclusive, do valor do produto, do valor do frete, que aí é feita a composição e aí sim é feito esse pagamento em reais, né? Mas que ele vai estar atrelado também à variação do dólar do dia do registro que for feito. Beleza? Ah, mas eu quero proteger e tal. Existe uma operação no banco chamada HED. HED é quando você paga para o banco manter determinada taxa. Essa operação, normalmente, ela é feita em grandes operações. Então, se você está importando aí 5, 10, 50 mil dólares, provavelmente vai ficar caro para você fazer uma operação dessas, tá bom? Então, não fique aí preso. Ah, eu quero, estou com medo do dólar subir. E, às vezes, essa variação, ela pode ser muito mínima, né? E, claro, pode ter, sim, alguns percalços, subir, caso aconteça aí uma guerra ou algum outro problema aí, que não estava difícil de acontecer, mas, normalmente, fica caro para fazer essa operação, porque o banco cobra para fazer essa operação para você também. Chama HED, mas você pode procurar saber no seu banco se ele consegue te fazer. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai manter o valor em dólar da sua, o valor em real, em dólar, né? Da sua invoice e da sua operação toda. Normalmente, é feito só da parte do fornecedor, tá? Durante aí o processo que você estiver fazendo a negociação, que você estiver fazendo. Outras operações podem ser feitas, por exemplo, uma aplicação em dólar. Aí tem que ver se vai valer a pena, aí, realmente, você tem que checar aí junto com a sua instituição financeira para ver se compensa ou não compensa fazer. Espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo. Dá o like aqui, compartilha aí com os amigos se você gostou também e deixe aqui suas perguntas também. E não se deixe de inscrever no canal também, beleza? Tamo junto.